E aqui a notícia tem prioridade, principalmente notícia ao vivo. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí está realizando uma entrevista coletiva agora, dando para a imprensa informações sobre o balanço geral das eleições municipais. Ao vivo, vamos agora com o repórter Tony Black. Neste momento, o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, Coronel Sheva, ele está falando sobre esses resultados. Abre o áudio, por favor, lá do Black. Black, é com você, querido. A informação é sua. No interior. De forma que eu só quero agradecer a cada homem... Com certeza, o comandante já está falando. ...que compõe a Polícia Militar, que é quem nos compete comandar, por tamanha dedicação, profissionalismo e atendimento ao chamamento do comando-geral. Uma demonstração clara de disciplina, que foi essa mega-operação, que é a maior da Polícia Militar, que é empregado, que é as operações de eleições municipais. Então, para nós, a Polícia Militar, queria que para as demais Forças de Segurança, foi um sucesso. Como bem falou o coordenador-geral de tudo isso, que é o desembargador Sebastião Martins, que é o presidente do TRE. Então, é que eu encerro a minha fala, vou passar a palavra para os demais colegas e fico aqui à disposição para alguma pergunta posterior. Olha, do geral foram todas essas. Boca de urna, apreensão de material, regular de campanha, transporte regular de passageiros, todas no interior do Estado. A lista está aqui e vai ser disponibilizada para os seus. O Exército teve presente. O Exército ajudou realmente? Com certeza. Teve presente aqui o General Medeiros, vindo de Recife, que é o comando militar do Nordeste. Ele comandou suas tropas, mais de 2.500 profissionais, que tiveram presente em cerca de 170 municípios, solicitados pelos competentes juízes eleitorais diretamente ao TRE. Então, está aí a palavra do comandante. O comandante continua falando aqui com a gente. De nível municipal, foi uma das mais tranquilas, dado ao volume de eleitores, que foi mais de 2 milhões e 650 mil votantes. Em 224 municípios, nós temos aí cerca de 32 ocorrências leves, ocorrências não tão graves. Mas não tivemos aqui a tentativa de nenhum inciso, propriamente dito. Então, só que aquelas questões já previsíveis que toda eleição tem. Quero também parabenizar e agradecer a todos os eleitores que colaboraram com as forças de segurança. O Exército teve um registro de milícia privada aí no registro, em Santo Antônio de Lisboa. O que ocorreu em relação a isso? E foram pessoas que são contratadas para acompanhar certos candidatos e que estavam lá de forma irregular devido a uma portaria que o nosso secretário inteligentemente reforçou os poderes da polícia quando baixou essa portaria, para facilitar o trabalho, que é justamente que tivesse algum policial de forma irregular fazendo proteção de candidatos que deveriam ser conduzidos. Foi isso que aconteceu. O delegado-geral da Polícia Civil. Bom dia a todos e a todas. Olha, é isso. Foram 32 ocorrências, como o Coronel Sheva mencionou. Teresina correu bem tranquilo, não há um registro de nenhuma ocorrência. Santo Antônio de Lisboa, eu reputo que foi a ocorrência mais grave. Houve esse registro de milícia privada. Lá foram identificados dois policiais penais do estado de Pernambuco e um policial militar do estado do Maranhão que estava promovendo lá a desordem junto com um dos candidatos. Inclusive, eu acho que o candidato que foi derrotado lá em Santo Antônio de Lisboa. 15 pessoas foram conduzidas junto com esses policiais. Foram conduzidas a picos, primeiramente pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. E logo após, a Polícia Federal assumiu a ocorrência e está com essa investigação. No mais, foram ocorrências de união, houve algumas ocorrências, cerca de quatro ou cinco ocorrências, desobediências a ordens judiciais, também captação indevida lá de votos, violação do sigilo de voto, aquelas que o eleitor vai e grava o voto. Também houve ocorrências dessa natureza. Transporte irregular de passageiros. Mas, no final, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar conseguiram conter bem isso e as eleições foram tranquilas. Os procedimentos que foram lavrados pela Polícia Civil, eles serão encaminhados à Polícia Federal para a conclusão. Já que o papel da Polícia Civil é um papel supletivo. Então, foi lavrado a prisão em flagrante, foram lavrados teciosos. Esses procedimentos vão à Polícia Federal para que sejam concluídos e remetidos à justiça. Então, olha aí, Chico Filho. Daqui a pouco eu retorno daqui, já conversando individualmente com os entrevistados. Tá bom? Você comanda daí que eu fico por aqui, Chico Filho. Ok, Black. Muito obrigado pelas primeiras informações em relação ao resultado de todo o trabalho da segurança pública do Estado do Piauí. Você tem prioridade com informações ao vivo aqui no Balanço Geral desta segunda-feira. Como eu falava para vocês agora há pouco, muita informação, muita notícia e também prestação de serviço no Balanço Geral. A gente está apenas começando. Começamos agora, é claro, com informação ao vivo, direto da sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, onde ouvimos aí a fala do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, também o Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado do Piauí, trazendo este resumo, como foi o trabalho da atuação da segurança pública no pleito eleitoral nas eleições de 2024. Algumas ocorrências foram registradas. O Black trouxe primeiramente essas informações. A qualquer momento, ele poderá voltar ao vivo, trazendo novas informações em relação a este fechamento. E a gente, é claro, que parabeniza a todos que estiveram empenhados trabalhando não só a segurança pública do Estado para garantir a ordem e o direito à democracia de toda a população, como também a todos aqueles que estiveram envolvidos diretamente no pleito eleitoral, como o pessoal do TRE, os mesários, as pessoas que trabalharam de forma voluntária e, principalmente, o eleitor, o cidadão, que foi até a sessão de votação e exerceu o seu voto, exerceu a sua cidadania para toda a população em todos os municípios aqui do nosso Estado.